Oi, eu sou a Bianca e até mesmo a Samsung ou qualquer marca de celular faz celulares que não compensam, que não valem a pena. E a gente fica doido procurando quando a gente quer comprar um celular. Então o que eu fiz? Eu pesquisei pra vocês e trouxe o que mais compensa hoje em dia. Na verdade, eu acho que até o final de 2024 ele vai continuar sendo o maior custo-benefício. Esse é o Galaxy A34. Além de ser um celular maravilhoso, eu costumo chamar ele de intermediário premium. Primeiro que ele tem uma faixa de preço acessível pra grande maioria das pessoas, praticamente todo mundo. Aqui a gente tem coisas incríveis como proteção alta contra a água, você pode tirar foto embaixo da água, entendeu? A gente tem economia de bateria na tela, é a melhor tecnologia de tela, na verdade. Uma bateria que pode durar até dois dias. Então ele é muito completo e custando apenas R$1.300. É isso aí, entre R$1.350 a R$1.400 é o preço dele hoje em dia. E considerando que ele veio custando no seu lançamento cerca de R$2.300. Então seu preço caiu muito já no final de 2023, custando mais ou menos uns R$1.700, R$1.600. E agora em janeiro custando R$1.300. E eu acho que esse preço vai continuar assim. Mas confere o link aí na descrição, independente de quando você esteja assistindo esse vídeo, porque esse link é atualizado. E aqui você consegue o menor preço. Como eu falei, a Samsung colocou a melhor tecnologia de tela aqui. Ela é Super AMOLED. Basicamente, ela funciona do mesmo jeito que a tela do iPhone 15, que é um celular de R$7.000. Só pra você ter uma noção, tá? Essa tela Super AMOLED, ela tem gigantescas vantagens. Número 1, temos maior durabilidade de bateria nesse celular só pela tela AMOLED. E isso porque as partes da nossa tela que estiverem na cor preta vão estar apagados. Como esses widgets que eu criei aqui. Onde está na cor preta, está apagado. Isso funciona porque dentro da nossa tela, a gente tem várias mini luzinhas, bem pequenininhas, dentro da nossa tela inteira. E essas mini luzinhas, elas são conhecidas como pixels. E elas funcionam individualmente. Então, eu consigo ter metade da minha tela acesa e metade da minha tela apagada ao mesmo tempo. E as partes que estão apagadas são as partes na cor preta. Por isso que você tem maior durabilidade de bateria. Então, eu estou mexendo no meu celular e tudo mais. Porém, aqui não está consumindo minha bateria. Tá vendo que legal? Isso é muito importante e automaticamente você tem a melhor qualidade de imagem também. E é uma telinha Full HD+. Então, as qualidades gráficas estão bem legais. E ela é de 6.6 polegadas. Uma tela bem grande. Não é aquele celular gigantesco que não cabe no bolso. Parece que está com tijolo dentro do bolso. Mas ele tem realmente um tamanho sensacional. Dá certinho na mão. É um celular bem premium mesmo. A segunda vantagem que a gente tem nessa tela aqui é porque ela é gamer. É uma tela gamer. Simplesmente isso. Existem telas de 60, de 90, de 120 Hz. A taxa de atualização da tela é extremamente importante para a gente escolher um celular novo. E como eu falei, existe 60, 90, 120 e por aí vai. Quanto mais alta for esse número, mais rápido, mais fluido é o seu celular. Esse celular aqui, custando R$ 1.300, tem uma tela de 120 Hz. Nem a tela do iPhone 13 é tão rápida quanto essa aqui. Então, isso é uma vantagem muito grande. Principalmente para aquelas pessoas que prezam a qualidade na hora que você joga. Então, vamos lá. Vamos jogar um pouquinho de Coffee Duty para a gente testar essa tela, esse processador. E lembrando que o meu jogo está na última atualização. E o Coffee Duty não é nada leve. É um jogo bem pesado. E eu também costumo falar que ele é um intermediário premium porque o mesmo jogo que a gente joga no iPhone 15, a gente vai jogar aqui com qualidades muito altas. Olha só. Qualidade gráfica alta, taxa de quadros muito alta ou até mesmo máxima. Então, são configurações sensacionais. E se a gente for parar para analisar, comparar ele com algum Xiaomi de 1300 ou com outro Samsung de 1300, não tem um que bata ele. Não só em potência de processador, mas também em tela. Ele é um celular extremamente completo. E o que é sensacional também é porque a gente tem aqui a melhor qualidade sonora. Sai som pela parte de baixo e pela parte de cima do meu Samsung. Então, para você jogar, vai ser incrível. E ó, assistir série ou filme também. Foca na potência do processador, não o quanto eu sou ruim jogando. Já perdi, mas é tudo pelo teste. A qualidade gráfica dessa tela é sensacional. Ah, e como eu falei, a bateria dele é muito grande. Então, você não vai jogar por uma horinha, por duas horinhas. Não, se você quiser, você joga o dia inteiro, porque é uma bateria de 5 mil miliampere. Ah, e todo mundo tá comprando através da Amazon Brasil. Porque lá você consegue frete grátis, dependendo da sua região. Parcelamento sem juros, além do seu lugar mais barato do mercado. Então, é realmente a melhor opção. Eu vou deixar o link aí pra você. Foi da onde eu também comprei o meu. Agora, se você quer investir em fotos, vídeos, e eu quero qualidade alta. Agora, em 2024, eu vou investir em redes sociais, vou gravar stories, vou comprar coisa pra vender. Então, eu preciso tirar foto. O Galaxy A14 tem as melhores câmeras, com toda certeza. E não sou eu falando. Vamos lá ver. A câmera padrão dele é de 48 megapixels. E ela é tão sensacional assim, por causa do seu sensor. É um sensor da Sony. O mesmo sensor da câmera do iPhone 12 e do iPhone 13. Então, realmente, ele não tá pra brincadeira, não. Tanto as cores, quanto a nitidez da imagem é sensacional. Através desse vídeo que eu gravei ali fora de mim, a gente consegue perceber, gente, que a qualidade é muito alta, entendeu? E a gente tá gravando em 4K. Ah, é isso aí, em 4K, com a nossa câmera traseira, com um celularzinho, né? A gente pode chamar de celularzinho, de R$1.300. E se a gente for dar uma comparada com outro celular de R$1.300, não tem nenhum que chegue aos pés dessas qualidades que vocês estão vendo. A gente tem câmera grande-angular de 5 megapixels e uma modo retrato de 5, que auxilia bastante pra aquela foto do feed ficar perfeita. E a de selfie é de 13 megapixels, com aquele mesmo sensor da Sony. Por isso que as fotos ficam tão nítidas, as cores ficam tão boas assim. E aí, o que você achou? Comenta aí, porque o seu comentário é muito importante pra mim. Preciso saber a sua opinião sobre o Galaxy Z34. E assim, eu tô te recomendando um celular de olhos fechados. Porque ele realmente é a melhor opção de 2024 e vai continuar sendo por muitos anos. E ele tem o IP67, uma proteção muito alta contra água, a melhor qualidade sonora, entrada pra dois chips, NFC. Então, é o celular de 2024 mesmo. Vou deixar o link aí. Eu sou a Bianca, deixa o like, se inscreve. Espero ter te ajudado e até a próxima.